Aqui é Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio, do canal do YouTube Sovursi, e também do grupo do Facebook Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio. Apresentando mais um livro, Tóquio 1964, um diário da 18ª Olimpíada, escrito por Christopher Brasher, que foi o campeão olímpico dos 3.000 metros com obstáculo nos Jogos Olímpicos de 1956, em Melbourne. Aqui já a apresentação do livro, Diário da 18ª Olimpíada. Mais um pouco aqui, a editora da Sportsman's Book Club, Londres, 1965. E já começa com uma homenagem aos medalhistas do Reino Unido, nesses Jogos de 1964, medalhistas de ouro, quatro medalhas de ouro, as medalhas de prato, o atletismo foi responsável por sete dessas medalhas. 11, é, o Reino Unido obteve aí, pois eu preciso confirmar quantas medalhas o Reino Unido obteve. Foram quatro de ouro, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze de prata, dezesseis, né? Obteve 18 medalhas e duas de bronze. O atletismo foi responsável por doze dessas medalhas. Os agradecimentos, já aqui o índice, as ilustrações, vai descrevendo as ilustrações, o que tem cada um. A chegada dos britânicos, pontuando o aspecto amistoso lá dos Jogos. Uma semana bocejante, aqui já falando, comentando as expectativas dos atletas, como que eles poderiam se destacar, como que seriam as expectativas de cada um, o que ocorreu na semana anterior aos Jogos, o que ocorreu ali na Vila Olímpica e tudo mais. Cerimônia de abertura, também uma grande festa. os espectadores, 75 mil espectadores, e já começa com esse Heartbreak Day, de partir o coração, um dia de partir o coração. Foi a derrota do britânico Bob McGregor, perdeu a medalha de ouro na prova de 100 metros na do Livre, para o Donald Schulander, dos Estados Unidos, por apenas um décimo de segundo. Então, foi um momento, poderia se dizer, muito triste nessa jornada do britânico. Aqui também fala um pouco do vôlei feminino. O Daimatsu, que era o treinador da equipe japonesa feminina, ele era muito rigoroso e tudo mais. E já começa, né? O Bob falha a medalha de ouro, ou o Bob Cooper, na prova de 400 metros com barreira, se não me engano. Aqui também, um comentário das provas de 1956, quando o Derek Johnson, do Reino Unido, perdeu o Thomas Curtin, dos Estados Unidos, a distância de 800 metros nos jogos de 1956. Também um comentário do Donald Thompson, que foi campeão da marcha de 50 quilômetros, em 1960. E aqui continua falando do McGroger e tudo mais. Cita também a Prosmechkova, da União Soviética, que venceu a prova de 200 metros nada de peito, primeira campeã da União Soviética na natação, seja masculina ou feminina. E a lamentação, mais um pouco do lamento, da derrota do McGregor para o Sholander. A esgrima e a luta, a luta do Reino Unido não foi bem. Aqui já menciona o texto, o tricampeonato da Dawn Fraser, na prova de 100 metros nato livre, mais norte-americanos na natação, a menção também da esgrima, onde o William Hoskins conquistou a medalha de prata na prova de espada, perdeu para o Grigori Chris, da União Soviética. Então, essas descrições, aqui a prova de 800, 1500, o dia do triunfo da Mary, Mary Hansen, do Reino Unido, que foi campeã na prova de salto em distância. O tempestou, conseguiu superar as principais rivais, que eram ali da União Soviética. Uma menção também dos 800 metros, vencido pelo Peter Snell, da Nova Zelândia. E outra menção, o Richard Roth, dos Estados Unidos, venceu os 400 medley na natação, o homem mais rápido do mundo. Aqui começa falando da marcha, a vitória do Kenneth Mattels, do Reino Unido, na distância de 20 quilômetros. E começa também a descrição da prova de 100 metros, onde teve a vitória do Bob Hayes, dos Estados Unidos, com o Figueroa, de Cuba, na segunda colocação, e o Jerome, do Canadá, na terceira. Aqui também o Ludwig Danek, do disco, com o Walwater, um pouco da natação, com a Anitta Lunsbrook, fala da vitória da dona Levarona, na prova do medley, se não me engano. O Donald Schoelander, mais aqui de Donald Schoelander, um pouco do box, a vela, e o remo, também o remo citado. Aqui o dia de Peter Snell, que é uma vitória do Peter Snell, na prova de 1500 metros, um feito que poucos conseguiam. Aqui é uma menção ao Borei Halberg. E as fotos, o desfile do Reino Unido. Anitta Lunsbrook, campeã, em 1960, no Nado de Peito, carregando a bandeira do Reino Unido. E aqui outras fotos. A Mary Hand, campeã do salto triplo, aliás, do salto em distância, campeã do salto em distância, e ali no pódio, ela também obteve uma medalha no pentátono e no revezamento 4x100. Foi bronze no 4x100, prata no pentátono e medalha de ouro no salto em distância. Aqui duas provas de velocidade. A prova de 100 metros, a vitória da norte-americana. A Wyominga Tiles, Edith McGeary, medalha de prata, e Eva Klobukowska, da Polônia Bronze. E aqui a descrição da prova de 400 metros, a vitória da Beth Kutbert, da Austrália. Aqui a Beth Kutbert conquistou a medalha de ouro. Ela havia sido campeã dos 100, 200 e revezamento 4x100 nos jogos de 1956. Aqui a medalha de prata da Ann Packer, do Reino Unido, que ganharia depois a prova de 800 metros. E a medalhista de bronze, aqui a Amor, da Austrália. Grande foto da chegada da prova de 400 metros, que estreou no programa olímpico nesses jogos de Tóquio de 1964. Uma competidora britânica do salto em altura, Francis Slap, ficou na sexta colocação. E aqui a chegada heróica do Peter Snell, na prova de 800 metros, à frente do representante do Canadá, o Crothers, e do Wilson Kiprugut, do Kenya, que obteve a medalha de bronze. O Kenya começando aí, sua tradição nas provas de meio fundo e fundo. O jamaicano George Kerr ficou na quarta colocação. Aqui a largada da prova dos 100 metros na do livre, vencida pelo norte-americano Donald Shulander, que o britânico McGregor, que fala que é o segundo da esquerda, creio que esse daqui, foi longe no salto, conquistou a medalha de prata. E abaixo, a australiana Dawn Fraser, aqui de costas, venceu a prova de 100 metros na do livre, foi tricampeã olímpica, campeã também em 1956 e 1960, juntamente com a Cheryl Stauder, que conquistou a medalha de prata. A Stauder foi campeã, agora não me recordo se na prova de nado de costas ou na prova, não lembro que prova que ela ganhou, o borboleta, creio que foi o borboleta que ela venceu nesses jogos de 1964. Pois preciso confirmar, eu creio que foi nada o borboleta, Cheryl Stauder. Aqui a largada da prova de 100 metros, ao lado aqui, na ponta, o Robert Hayes dos Estados Unidos, o Bob Hayes conquistando a medalha de ouro, o Henrique Figueroa de Cuba, a medalha de prata, e o Harry Jeremy do Canadá, ficando com a medalha de bronze. O Jeremy que havia se machucado nos jogos de 1960, candidato ao pódio, acabou se machucando. Aqui um espanhol que não concordou com a sua eliminação, diante de um representante de Taiwan, o Valentim Loren, foi para agredir o árbitro e o momento aqui da, o Hoskins, do Reino Unido, perdendo para o Grigori Cris, a final da prova de espada. Mais momentos, o momento aqui do tentáculo moderno, o Tovar Flores, na prova de hipismo, e o belga Patrick Sercou, vencendo a prova do quilômetro. No levantamento de peso, o Yoshinobu Miyake, que é vencido medalhista de prata nos jogos de 1960, conquistou a medalha de ouro, numa das categorias 60 quilos, nesses jogos de 1964. E mais um momento aqui, um representante britânico, Denis McNamara, sendo erguido pelo Hamid Kaplan, da Turquia. Hamid Kaplan, que havia sido campeão olímpico em 1956, ganhou medalha em 1956, 60 e 64. Grande lutador turco. Fred Hansen, dos Estados Unidos, campeão do salto com vara. Aqui um momento da marcha, o Paul Newell, à frente do Abdão Pamiche, na marcha de 50 quilômetros. Mas o Pamiche ficou com a medalha de ouro e o Nihil com a prata. Lynn Davis, campeão do salto em distância, comemorou muito quando o dia estava chuvoso, porque ele costumava treinar em ambientes chuvosos. Comemorou quando teve uma virada no tempo, que aí aumentava o favoritismo dele. Ele acabou confirmando com a vitória. Derrotou o Ralph Boston, campeão em 1960, dos Estados Unidos. E o Igor Ter Ovanissian, da União Soviética, que havia sido bronze, também nos Jogos de 1960. Aqui o Basil Hatley, do Reino Unido, conquistando a medalha de prata na prova de maratona, vencida pelo etíope Abebe Viquilla. A britânica Ann Packer, sendo campeã da prova feminina dos 800 metros, à frente da Marie-Vonne de Peru, da França, que foi medalhista de prata, e a Anne Chamberlain, da Nova Zelândia, obteve a medalha de bronze. Um momento aqui dos 80 metros com barreira. A Karin Bautzer, aqui da Alemanha, junto com a Irina Prez, da União Soviética. Irina Prez havia sido campeã em 1960, mas aqui terminou apenas na quarta colocação. E Karin Bautzer obteve a medalha de ouro. Ela era da Alemanha Oriental, mas competiu unificada ainda em 1964. A prova de marcha, de 20 quilômetros, vencida por este daqui, o britânico Kenneth Mattels. E a medalha de bronze ficou com este daqui, o soviético Vladimir Golubnich. E mais um momento, o Kenneth Mattels com sua esposa, após a sua vitória nessa prova de 20 quilômetros. O revezamento, 4 por 100 metros, a vitória da Eva Klobukowska, da Polônia. Os Estados Unidos ficaram com a medalha de prata e a medalha de bronze foi para o Reino Unido. Curioso notar que, em 1960, a Polônia havia conquistado a medalha de bronze nessa distância. E os Estados Unidos a medalha de ouro com a grande Wilma Rudolph. E os Estados Unidos, que tiveram a Edith McIntyre e McIntyre, e a Wyoming Attiles, como destaques na prova de 100 metros, acabaram aí ficando, perdendo aí para a competidora polonesa. Essa chegada aqui foi a dos 100 metros, porque a Edith McIntyre ganhou a prova de 200 metros. Então fica aquela dúvida, será que foi de 100, será que foi de 200? Mas não, aqui foi a chegada da prova de 100 metros. A Waimia Attiles chegando à frente. Até porque a Klobukowska, que ficou com a medalha de bronze, a Klobukowska não foi medalhista na prova de 200 metros. Então estou só esclarecendo essa dúvida que surgiu agora. O pódio da prova, as polonesas com a medalha de ouro. Aqui a Irena Kirstenstein, que era a Irena Shevinska, que obteve sete medalhas em sua carreira olímpica. Quatro delas de ouro, foi campeã dos 400 metros, 200 metros, revezamento. Foi um grande fenômeno do atletismo mundial. Campeã aqui no revezamento. Aliás, ela foi três vezes medalhista de ouro. Não ganhou quatro, não. Ganhou três medalhas de ouro. Venceu o revezamento aqui em 1964, os 200 metros em 1968 e os 400 metros em 1976. Em 1980 ainda competiu nos jogos, mas estava machucada, não conseguiu se destacar. Aqui a prova de 1.500 metros, a vitória do Peter Snell da Nova Zelândia conquistou a medalha de ouro. E a medalha de bronze ficou com a Nova Zelândia de prata, com o Odlosil da Tchecoslováquia. Grande disputa nessa prova de 1.500 metros. Sobre o Odlosil, que depois se casou com a grande ginasta Vera Tjaslavska. Aqui a chegada da prova do 4x400, medalha de ouro para os Estados Unidos, que o Henry Carr, que era especialista nos 200 metros, conquistando aqui a medalha de ouro. O Reino Unido ficou com a medalha de bronze, que o Atlético se atirou para tirar a medalha da Jamaica. E o Wendell Motley, aliás, Trindade Tobago foi bronze, o britânico foi prata, obteve medalha de prata, o Bob Brightbone obteve a medalha de prata, e o Wendell Motley, de Trindade Tobago, foi bronze. E a Jamaica ficou lá na quarta colocação. Curioso que em 1960, Jamaica e Trindade Tobago competiram como uma única equipe. Era a equipe das Índias Ocidentais Britânicas. Aqui uma equipe, uma ginasta australiana, Buffham, e abaixo uma disputa do judô, o britânico Swenney perdendo para o americano Harris. Essas são as fotos do livro. Aqui já começa o texto de novo, escrevendo a prova de 5 mil metros, novamente a Mary Handel, o Gaston Roilandes da prova de 3 mil metros com obstáculos, uma prova de tiro ao alvo. Então aí já passa o texto de novo. Aqui um homem de coragem. Primeiro aqui falando da Bete Coutibert, que correu a prova de 400 metros, foi campeã. E aqui o belga, o Gaston Roilandes, que foi campeão da prova dos 3 mil metros com obstáculos. O Gaston Roilandes também chegou a vencer uma das corridas de São Silvestre. Grande resultado do belga. Ele colocou um ritmo forte no começo e o britânico, o Heriot, tentou uma arrancada mais forte no final, mas aí já era tarde. Ficou com a medalha de prata. A prova de 400 metros, vencida pelo Michael Lerby, dos Estados Unidos. E novamente o outro, aqui falando do levantamento de peso, a derrota do Lewis Martin do Reino Unido para o soviético, Vladimir Golovanov. A categoria está a 90 quilos. A prova do salto com vara, vencida pelo Fred Hansen, dos Estados Unidos. Aí um grande salto na chuva. Foi o dia do Lynn Davis, o competidor britânico, que agradeceu o fato de ter chovido para ele poder ter mais chances de conquista, de vitória no salto em distância. E ele bateu o Ralph Boston, do Reino Unido, e também o Igor Terovanesian, da União Soviética. aqui comentando também o destaque dos Estados Unidos nas provas de fundo, que os Estados venceram os 5 mil e os 10 mil metros, os 5 mil com o Robert Shul e os 10 mil metros com o William Mills. E já a outra parte aqui, já falando de que? Da prova de 400 metros, vencida pelo Michael Larrabee, dos Estados Unidos. 400 metros com barreira, o Warren Cowley derrotou o Cooper do Reino Unido. Então há um comentário aqui sobre o Cooper. Interessante aqui, já falando das provas de fundo e meio fundo e um pouco de ciclismo. Giovanni Pendenella, da Itália Pertrantan. O Pendenella venceu, conquistou a medalha de ouro. na prova de velocidade. É, o italiano ganhou. Isso mesmo. Aqui o Grigori Cris, conquistou a medalha de ouro na Esgrimo. A Ann Parker, que venceu a prova de 800 metros, foi prata nos 400 metros, venceu a prova de 800 metros. E já falando da prova de vela, corrida de maratona, que teve a vitória do Abebe Biquila, da Etiópia, o grande Abebe Biquila, quase três minutos à frente dos, mais de três minutos, aliás, à frente dos demais adversários. E curioso que, em 1960, o Biquila havia vencido a prova de maratona, correndo descalço. O treinamento dos competidores, e aqui, o dia mais grandioso do atletismo. e aqui comentando, falando sobre a maratona. A maratona e também a prova de 1500 metros. Aí o José Feodlosil, que foi prata está na prova de 1500. Como eu já disse, casou-se com a Vera Tiazlávska, que nesses jogos de 64, obteve três medalhas de ouro. Em 68, obteve quatro. Um pouco aqui do atletismo, revezamento 4x100, 4x100 masculino. Também que o Reino Unido não obteve medalha. O Reino Unido obteve medalha no 4x100 feminino e também no 4x400 masculino. Aqui fala da vela, a medalha de prata de Keith Musto e Tony Morgan. Vitória ficou com a Nova Zelândia. Não falou a classe. É, não falou a classe. Que barco que foi. Aqui já troca, né? O fim dos jogos. Outro, uma análise do grande desempenho do atletismo, né? Como aconteceu. O treinador falou que nem acreditava que o Reino Unido tinha feito uma campanha tão boa no atletismo. Doze medalhas, quatro de ouro, sete de prata e uma de bronze. Ele achava que estava sonhando ainda. aqui o fim dos Jogos Olímpicos e por último as estatísticas. Os oito primeiros colocados. Foram nesses Jogos Olímpicos que mudou, né? A configuração do atletismo de pista. Os competidores passaram as finais passaram a contar com oito participantes ao invés de seis que ocorria, né? Até 1960. Então, passou para oito o número de competidores. Aqui os resultados do atletismo. da marcha, ainda natação. Natação também. Os oito primeiros colocados. Mas eu acho que já eram oito na época da... Já eram oito. Os saltos ornamentais, mais natação. ciclismo. Remo. Tiro ao alvo. Um grande domínio norte-americano no tiro ao alvo. Levantamento de peso no domínio da União Soviética. Na luta, Japão e União Soviética. Bulgária e Hungria se destacando. Na vela, Nova Zelândia e Dinamarca. Alemanha. Estados Unidos. Estados Unidos. Que obtiveram medalha nas cinco provas. Não ganharam nenhuma de ouro. Mas foram o único país com medalha em todas as provas. Aqui o basquetebol. Boxe dominado por União Soviética e Polônia. A vela com destaque de Alemanha, Suécia e União Soviética. E o hipismo. França, Alemanha. Se destacando. A Itália. A Itália conquistou as duas medalhas de ouro na prova de três dias. E aqui a esgrima também. Amplo domínio de União Soviética. E Hungria. A ginástica dominada masculina pelo Japão. A feminina por União Soviética e Tchecoslováquia. O judô. O domínio japonês. Mas perderam na categoria mais pesada. O gezin, que dá holanda. O futebol vencido pela Hungria. O vôlei. A União Soviética. Campeão masculino. O Japão feminino. E aqui. Um quadro de medalhas. Pelo critério de medalha de ouro. Estados Unidos. 36,90. A União Soviética. 30,96. O Japão. 16,29. E a Alemanha. 10,50. Entre o Japão. Por esse critério de total de medalhas. Ficaria à frente. Pelo total de. Pelo critério de medalha de ouro. Ficando à frente da Alemanha. Mesmo tendo 21 medalhas a menos. 6 medalhas de ouro do Japão. Valendo mais do que. 17 de prata. E 10 de bronze. Da Alemanha. Eu prefiro o critério. Nos meus quadros. Eu prefiro o critério. De medalhas de ouro. E lembrando que o Comitê Olímpico Internacional. Não incentiva. A criação desses critérios. De medalha. Então aqui. Os resultados. Desses Jogos Olímpicos. E apresentando esse livro. Livro britânico. Aqui foi adquirido. Através da Barnes & Noble. Em 15 de fevereiro de 2000. Esse livrinho chegou às minhas mãos. Espero que tenham gostado. É um livro simples. Os maiores estão. Vou deixando para o final. Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho. Sou Vurs. Canal do YouTube Sou Vurs. Os blogs. Geografia Olímpica. Olitoque 2020. E também. No grupo do Facebook. Olitoque 2020. Favoritos para Tóquio. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. E apoiem o canal. Até o próximo livro.